O Banco Mundial afirmou que o conflito entre Israel e o grupo islamista Hamas causou 18,5 bilhões de dólares em danos a infraestruturas vitais no enclave palestino de Gaza. Esse valor equivale a 93,4 bilhões de reais. O dado consta em um estudo realizado em conjunto pelo Banco Mundial, Nações Unidas e a União Europeia. O relatório avalia parcialmente os danos causados pelas operações militares israelenses na faixa de Gaza, realizadas em retaliação ao ataque lançado pelo Hamas no sul do país em 7 de outubro. O estudo afirma que a destruição de casas representa 72% das infraestruturas vitais destruídas, enquanto 19% corresponde aos setores de saúde, educação e serviços. A parcela restante é referente ao comércio e instalações industriais. Atualmente, mais de um milhão de pessoas estão desabrigadas, do total de 2,2 milhões de moradores da faixa de Gaza antes do início do conflito. A situação piora. Mais da metade da população está à beira da fome, enquanto quase todos sofrem de desnutrição ou insegurança alimentar. Além disso, 92% da rede de estradas primárias foi destruída. Obrigado. Obrigado. Obrigado.